Mas eu acho que a religião não é bem a religião que salva a pessoa. Eu acho que é aquilo que existe dentro de você, aquela força de vontade, aquela certeza de que Deus existe, que você é importante no universo. Meu nome é Rita Maria dos Santos. Eu nasci na roça, numa cidadezinha próxima a Camacan. É no sul da Bahia que essa cidade fica. Eu mexia com pesca, essas coisas. Uma vida meio indígena. Eu morava com meus pais, no começo. O meu pai abandonou a minha mãe, a verdade foi essa. E aí nós ficamos sozinhos. Minha mãe ficou tendo dificuldade para criar gente. Então nós mudamos para a cidade, ela foi lá tentar a vida. Aí mudou tudo. Aí eu já não tinha mais moradia certa. Aí minha infância tumultuou tudo. E aí pronto, eu ficava um pouco na casa de um parente, um pouco na casa de outro. Eu sofria muita humilhação. Aí minha mãe separada conheceu outra pessoa. E lá era muito ruim, porque ele me tratava com muita indiferença. Então eles tinham um casal de filhos. E eu era como se não existisse ali na casa. Mas aí aos 13 anos, meu padrasto resolveu querer abusar sexualmente de mim. E eu contei para minha mãe. E aí ela não me apoiou. E me deixou na casa de uma irmã. Acumou emprego para mim no Rio de Janeiro, que eu nem conhecia. Não sabia onde eu ia trabalhar. Aí eu fiquei lá, sem saber o que fazer. A minha irmã falou, eu vou levar você de volta para a casa da mãe. Porque eu não tenho... Não dá para cuidar de você. Eu moro na fazenda também. Do nada apareceu um rapaz. Dois rapazes lá. Os que tinham vindo aqui de São Paulo. Estavam ali. Foi arrumar serviço para ganhar um dinheiro para voltar. Aí minha irmã contou para ele o que tinha acontecido comigo, com o meu padrasto. E ele me abordou um dia e falou, eu vou para São Paulo. Se você quiser, eu te levo. Aí na hora eu pensei. Aí depois eu comecei a pensar. Falei, eu não tenho muita alternativa. Aí foi coisa. Só que ele me enganou. Daí ele me levou para a casa da mãe dele. Abusou de mim sexualmente. Ficou abusando muitos anos. Até que a minha irmã ficou sabendo da história toda que morava aqui. Chegou lá e já tinha dois filhos já com ele. Ah, eu só estava numa pobreza. Eu não tinha nem colchão, não tinha roupa, não tinha nada. Aí a minha irmã falou, não, mas isso não está certo não. Eu vou levar você para São Paulo. Alugou uma casa, comprou os móveis. Colocou a gente lá. Aí ele começou a beber muito, bebia. Minha irmã chegou e falou, olha, não vai dar. O jeito que deu, você pega as crias, você leva na casa da mãe dele. Vai lá cuidar. E você vem para cuidar da sua vida. Aí foi combinado assim. Aí eu estava grávida de novo, né? Eu arrumei emprego numa pensão. A mulher dava almoço para os rapazes da fábrica, né? E eu trabalhava lá e morava lá. Basicamente é troco de comida. Aí quando a criança nasceu, não tinha nem para onde ir. Pensei um casal e falou, se você quiser, eu cuido para você. Eu aceitei. Falei, tá bom. Não tinha muito o que fazer mesmo. Aí passado um tempo eu voltei lá para ver a criança. Mas eu fiquei com dói. Eu não tive o horário de pegar. Estava tão bem cuidado. Aí fui para o Mobral, se acredita. Trabalhava, estudava. Tinha um colega meu, né? A gente acabou namorando e tudo. E acabamos casando. Eu tive dois filhos com ele, né? Estava tudo bem, nossa, uma beleza. Eu achando que ele estava feliz. Aí ele começou a pedir separação. Então a gente frequentava um centro cardecista na Vila Mariana. Aí eu falei para ele, tá bom, eu te dou a separação, mas vamos lá no centro primeiro conversar com os irmãos para saber o que eles acham disso. E aí começou a clarear a minha mente assim, sabe? Nos olhos também, eu percebi uma claridade. Quando foi um dia, eu acordei de manhã, parece que o meu ouvido estava cheio de água. Aí eu ouvi uma voz que dizia, não será se era Blum ou Bum, uma coisa assim. Aí ele pegou e falou que a partir dali eu poderia, eu era uma pessoa livre. É como se tivesse sido apagado o livro da minha vida e eu deveria escrever um outro. Aí eu falei para ele assim, se porventura eu teria sido estudar astronomia em outra vida e tal, aí ele falou que sim. Depois que aconteceu isso, aí eu vivi muitas experiências. Eu fiquei tipo um pouco aqui e um pouco, digamos assim, no mundo espiritual, né? E lá eu via muita coisa, eu via uma cidade que eu via muito. Então quando eu saía fora na água assim, durante o dia, eu fiquei uma semana vendo isso. Mas eu virei outra pessoa, eu não consigo mais pensar como as outras pessoas pensam. Depois que eu comecei a praticar a fraternidade, então as coisas para mim parece que fluem normalmente. Não fez nada por acaso assim. Então esse sentimento é muito forte de mim, de gratidão. Ama o seu próximo a ti mesmo. E aí hoje em dia eu sou muito feliz.